Olá, a semana começa com a triste notícia que abalou o país. O incêndio de uma casa noturna em Santa Maria, com centenas de feridos e 231 mortos, segundo a lista oficial. Por este motivo, a programação do 11º Santa Maria, vídeo e cinema, que nós divulgamos aqui no programa e que aconteceria esta semana, foi cancelada. O Estação Cultura presta sua homenagem a todas as vítimas desta tragédia. O programa começa falando de literatura. Toda segunda-feira é dia de conferir as dicas do jornalista e escritor Luiz Gil, da rádio FM Cultura. Gil, a primeira indicação é filosófica, é isto? Exatamente. Começamos com uma breve história da filosofia do Nigel Warburton, que é um dos filósofos contemporâneos mais influentes. Neste volume da coleção Pocket, da LPM, o Warburton apresenta grandes nomes do pensamento ocidental com uma linguagem leve e descomplicada. O leitor vai tomar contato com nomes como Sócrates, Charles Darwin, Nietzsche, Santo Agostinho e muitos outros. Ao todo, são 40 capítulos curtos e o interessante, não é, é que sempre ao final do texto, o autor cria um elo com o seguinte. O nome do livro é Uma Breve História da Filosofia, do Nigel Warburton. Gil, é bacana? E esse volume, né, sempre é bom a gente dizer, faz parte dessa coleção que tem um preço bem acessível. Eu ia justamente dizer, falar sobre a coleção, que além de ter um preço acessível, a gente encontra em vários locais, farmácias, supermercados, bancas de revistas na rua. Está por toda parte. Bom, e a segunda dica de hoje tem a ver com o Rio Grande do Sul. Exato. Como diz o gaúcho, ditados gauchescos e outras curiosidades, do Severino Rudes Moreira. Neste livro da Martins Livreira Editora, nós encontramos uma coletânea de ditados curiosos, como mais pesado que pastel de batata, mais macio que pisada de gato e assim por diante. Além dos ditados, sai espaço também para crenças, simpatias e um glossário ao final. Como diz o gaúcho, ditados gauchescos e outras curiosidades, do Severino Rudes Moreira, livro da Martins Livreira Editora. Bem, e terminamos com uma história reáudio. Pois é, Newton, o silêncio contra Muammar Gaddafi, do jornalista gaúcho Andrei Neto. Correspondente do Estado de São Paulo, na Europa, ele acompanhou a revolução ocorrida na Líbia. No livro, ele narra seu trabalho e suas aventuras naquele país. O Andrei Neto, inclusive, foi preso pelo regime de Gaddafi e passou maus bocados por lá. Esse livro conta também com uma série de fotografias que registram o conflito. O nome do livro é o silêncio contra Muammar Gaddafi, do Andrei Neto, livro da Companhia das Letras. E, Newton, eu conversei com o autor e essa entrevista vai ao ar no próximo sábado, no Tons e Letras, ali, da FM Cultura, a partir das 11 e da noite. Até você falou aqui, né, das fotografias. Fotografias, que registram, então, um ambiental bem interessante a respeito do que aconteceu lá, em 2011, nessa Revolução Líbia. Legal. Gil, muito obrigado pela tua participação aqui no Instituição Cultura. E o trabalho de um artista italiano, que desenvolveu sua carreira na pintura independente das vanguardas estéticas da sua época. A Fundação Iberê Camargo traz ao Brasil a obra de Giorgio Morandi, um dos mestres da pintura universal do século XX. O pintor e gravador italiano passou a vida pintando uma variedade mínima de motivos. Morto em 1964, obteve reconhecimento mundial pela dimensão reflexiva e silenciosa que conferiu a simples objetos. A característica é a originalidade de Morandi. Quando vivo, ele era visto como um mestre. E, ao mesmo tempo, era muito solitário. Tinha relações com o mundo, mas sem buscar o mundo. Era muito adorado e admirado por todos. E, hoje em dia, ainda é reconhecido como um grande mestre. E, então, era um mestre adorado e um mestre muito admirado por todos os artistas e históricos do arte. Giorgio Morandi tem essa característica, que, justamente, ela definiu a arquitetura, geometria, podemos dizer. Ele reduz o real a formas geométricas. Esses objetos cotidianos que estão no seu estúdio, ele os posiciona em vários planos, de maneira que possa criar composições diferentes, que são chamadas de variante. A exposição foi montada em ordem cronológica, permitindo ao visitante acompanhar o desenvolvimento da investigação estética do artista em mais de 50 anos de produção. Destaque para os quadros expostos na Bienal de São Paulo na década de 50. O projeto nasce da participação de Morandi na Bienal de São Paulo em 1957. Eu e outra curadora, Alessia Masi, tentamos recriar aqui a sala especial apresentada naquela amostra, que foi premiada na época. Dos 30 trabalhos expostos nos anos 50, nós conseguimos apenas 8 obras, cedidas agora por coleções públicas italianas. A grande novidade é que nós conseguimos outras 4 obras, que Morandi havia solicitado para usar na Bienal e que não haviam sido liberadas pelos colecionadores. Então, elas estão presentes nessa exposição e isso compõe muito bem a amostra. E, portanto, completam, digamos, a visão da amostra. Ter morante aqui em Porto Alegre só para nós, isso é um privilégio. Compõe ainda a amostra, um documentário sobre sua vida e uma reconstituição do seu ateliê através de fotografias em grande formato. Era um homem e uma família extraordinariamente respeitosa dos outros e que queria respeito para você. Eu aprendi humanidade na casa dessa família. Norandi procurou dar ao homem a qualidade de existir através da sua obra. Não é um crítico de arte, não é um historiador, ele é um poeta puro. A sua poesia se encontra no seu entendimento do mundo. A certeza de que através da pintura podemos dizer que existir é ser. O que existe é confirmar a beleza através dos olhos de um poeta. Para quem está no litoral norte, uma opção na área cultural é acompanhar a programação do Festival Torres na Sena. O evento vai até o início de março com diversos espetáculos. E para falar da programação está aqui Sandro Sanlopes, ele que é produtor do Festival Tudo Bem. Que edição é essa do Torres na Sena? Tudo bom, Newton? Boa tarde. É a quinta edição do Torres na Sena. Nessa luta a gente começou em 2010, que aconteceu em janeiro a primeira, fevereiro a segunda, e depois começou uma edição por verão. E agora 2013, então, a quinta edição do projeto. E começou já com o pé direito, com o espetáculo do Guri de Uruguaiana. Um grande sucesso. Nós estamos com uma grande parceria esse ano do Centro de Eventos da Ubra Torres, que é um teatro de mil lugares. E esse teatro tem ar-condicionado, botonas confortáveis, amplo estacionamento, e o público compareceu em massa. Nós tivemos um público de 1.200 pessoas no lançamento do Torres na Sena. E agora, então, a gente vai ter Cristina Sorrentino, no dia 2. A Cristina vai apresentar que espetáculo? É o Clássicos do Cinema. É uma copilação, acontece em cenas de filmes, num ciclorama, e ela canta as músicas que registraram esses momentos, das cenas mais memoráveis do filme. E ela é uma soprano, uma cantora lírica, e ela vai estar acompanhada de quem? Você lembra? Sim, ela está com um quarteto, na verdade é um grupo de câmara, piano, flauta, teclados. Bom, é um grande grupo de câmara fazendo esse espetáculo, mais puxando para o canto lírico mesmo, né? Claro que a gente tem aqueles clássicos do cinema ali, como Por Uma Cabeça, que é do Perfume de Mulher, Casa Blanca. Então, são músicas, realmente, que fazem parte do nosso cotidiano, dos cinéfalos, principalmente, né? Depois, em fevereiro, Homens de Perto 2, dia 9, um outro sucesso da cena teatral gaúcha. Exatamente. O Homens de Perto 2 abriu o espetáculo no ano passado, abriu o Torres na cena do ano passado, com grande sucesso também, e voltam esse ano a pedido do grande público, né? Então, nós temos no dia 9, o Homens de Perto 2, às 21 horas também, e é confirmado, esse ano, como a amostra encolheu um pouco, nós estamos somente com quatro espetáculos, eu peguei só espetáculos, realmente, de grande sucesso, de mídia e público, né? É engraçado, sim, porque, também é uma maneira que o Porto Verão Alegre, começou em Porto Alegre, pensando que o verão, as pessoas saiam da cidade, não tinham interesse em ver espetáculos culturais, né? Com teatro, música, enfim. Agora, você também está descobrindo esse outro filão, né? Quem vai para a praia também quer ver. É, e é um grande sucesso. Eu tenho um grande apoio do empresariado e da mídia local, que vê o resultado desse projeto, né? Muitos hóspedes prolongam a sua estada na cidade, em função dos espetáculos. Os restaurantes têm uma movimentação muito bacana, depois do espetáculo, e o slogan que eu criei no ano passado diz o seguinte, aqui o sol brilha nas praias e no palco, porque as pessoas, o público que está na praia, adora ver os artistas também lá nos restaurantes, nos hotéis, né? Isso tem sido muito bacana, assim, para a cidade. Obrigado, Sandro, pela tua participação aqui. Sucesso no teu trabalho. Muito obrigado, Nilton. Obrigado pela TVE, que é a nossa grande parceira, FM Cultura também. E dia 8 de março, pois é, vizinha com a Débora Finocchiaro, uma grande homenagem às mulheres. Legal. Veja agora a agenda cultural. A partir de hoje, o Cine Bancários recebe a programação do 5º Festival do Júri Popular. O evento ocorre simultaneamente em 19 cidades brasileiras, exibindo uma seleção do melhor do cinema nacional nos formatos curta e longa-metragem. O destaque dessa edição são os longas, todos do gênero documentário. Sendo essa a primeira oportunidade para os espectadores locais conhecerem títulos elogiados como Doméstica, de Gabriel Mascaro, A Cidade é uma Só, de Adirley Queiroz, e Jardes, de Eric Rocha. Confira a programação completa do festival no site cinebancários.blogspot.com. Olá, meu nome é Leila e eu sou uma perua. A atriz e diretora Patsy Secato apresenta a peça Gozadas, no Porto Verão Alegre. Nesta montagem, são apresentados quadros de stand-up comedy que tratam sobre questões da mulher nos dias de hoje. Quatro personagens diferentes tratam dos temas. Amigas, namorados, plástica, prostituição e celebridades. O espetáculo fica em cartaz de terça, quinta, na sala Álvaro Moreira, sempre às nove horas da noite. No próximo bloco tem um bate-papo com os músicos Tatiana Kobet e Marco Oliva. Eles vêm falar sobre o seu mais recente trabalho com o título Corte e Costura e já estão aqui no palco da estação para nos adiantar com uma música. Vamos lá, pessoal? Desencravo em caro tempo Numa valsa um sentimento Espeio quebrado No relógio um tic-tac Como uma gangorra Cacos ao chão Imagens aos pedaços Pela sala Cada palmo dos teus poros Os teus pelos Tuas mãos Afagam minhas costas Tempo raro Estilhaço Nossos passos Dividindo sim Tu não Ei, não é menos Dona grava Eu não sou Eu não sou Todas as áreas Eu não sou Eu não Norma Eu não sou O Segura projecto Eu Mira Obrigada. Obrigada. Os músicos Tatiana Kobet e Marco Oliva estão com um novo trabalho. Com três CDs lançados, eles apresentam agora Corte e Costura e estão aqui para falar desse novo trabalho. Acompanhados do músico Pedro Locke, obrigado pela participação de vocês aqui na Estação Cultura. Fizeram uma viagem de quantos quilômetros até Porto Alegre? Floripa, Porto Alegre. Acho que 583, eu acho. A gente veio só contra lá, já estava todo mundo. Deixaram as malas ali, mas é um prazer. A gente gosta muito desse programa de vocês, sempre que a gente está aqui em Porto Alegre, a gente sabe da qualidade desse trabalho que se desenvolve. Vamos começar falando um pouquinho da história. É uma parceria já que tem quantos anos, Marco Oliva? Treze anos de parceria. Começamos na virada do milênio, resolvemos começar tudo de novo, numa proposta de música autoral. E agora, claro, ela evoluiu para música instrumental, performance cênica, poesia. Então é esse turbilhão de linguagens, essa mescla de linguagens que norteia o nosso trabalho. Isso já são três CDs lançados. Fala um pouquinho sobre cada um desses trabalhos anteriores. Sim, bem rapidinho. O primeiro trabalho nosso, de 2000, é o Parceiros. Ali, nesse disco, a gente teve a oportunidade de trabalhar com músicos de excelência, com produção do Luiz Meira, Abadir Assad fez uma participação, Cisão Machado e tal, e trabalhamos apenas com canções nossas, minha e do Marco Oliva, e dos dois juntos. Aí, já o segundo trabalho, nós começamos, desenvolvemos um projeto, e saímos percorrendo o Brasil inteiro. Nós saímos, viemos desde o Rio Grande do Sul até o Rio Grande do Norte, buscando parceiros, músicos, artistas, que tivessem interesse em compor em parceria. E isso gerou o Bendita Companhia, que é o nosso segundo disco. E, nesse disco, nós temos a participação de mais de 35 músicos entre o Rio Grande do Sul e o Rio Grande do Norte. E são 19 faixas, um trabalho, assim, bem árduo. A gente levou aproximadamente uns dois ou três anos para gravá-lo, nesse processo de indo às cidades, buscando e tal. Depois tem o terceiro, que é? O terceiro, que é o Sonora Parceria Música Super, que foi quando a gente encontrou o Pedro e a rapaziada do Kiabo Instrumental, que é um grupo instrumental jovem lá de Florianópolis, e a gente introduziu a questão da música instrumental no nosso trabalho. Pedro, como é que tem a estar participando, assim, dessa parceria? Eu comecei, na verdade, com o Sonora, enquanto eles já se conhecem há 13 anos, eu conheço a Tatá e o Marco Oliva há dois, quase três já, né? Foi justamente quando a gente começou o trabalho com o Sonora Parceria, e a gente aproveitou uns dois anos, assim, com o CD, e agora a gente está lançando, a gente está junto nessa também, nesse novo, que é o Corte Costura, né? Pois é, como é que é o Corte Costura, Marco Oliva? Olha, o Corte Costura é reunir, a ideia, na verdade, era reunir diferentes artistas que moram em Florianópolis, residem em Florianópolis, mas que são de diversos... Florianópolis é uma cidade cosmopolita que recebe pessoas do mundo todo, de diversos lugares. E reunimos aí músicos de excelência, num estúdio do Alegre Corrêa, ele que mora na Áustria e montou um estúdio em Florianópolis, e esse estúdio tem uma possibilidade muito grande, porque conta com cinco salas, então dá para ter aquela vibe do ao vivo mesmo, dá aquela vibração da música feita ali na hora. Então, reunimos Alegre Corrêa, Guinha Ramírez, Felipe Coelho, Carlinhos Antunes... Leandro Fortes, Pedro Locke, Gabriel Vieira... Também compositores, né? E para fazer essa... Entramos no estúdio com a ideia de que uns cortariam, outros costurariam. Um descorto, outros costuram, e isso também gerou uma música que é nossa com o Leandro Fortes, que tudo envolve a parceria, né? E a gente pensou como esses são instrumentistas, que são reverência nossa, que a gente reverencia, e também são nossas referências no nosso trabalho. E eles trabalham, na sua maioria, as suas especialidades em cordas, né? Então, os arranjos todos, a gente montou um cesteto para esse ano, que estamos lançando esse trabalho esse ano, e a gente está com um cesteto, o Pedro faz parte dele, o Rafael Calegari, que é o contrabaixista, que também está no disco, o Gabriel Vieira, o Marco Lima... E esses últimos dois trabalhos, eles foram captados pelo catarse.me, que é a primeira plataforma de financiamento colaborativo de projetos criativos do Brasil. Que legal. Então, nós conseguimos onde o público é o nosso próprio financiador. A intenção de a gente levar ao mais longe possível a ideia de parceria. O site? O site é www.sonoraparceria.com.br barra bendita companhia. Que legal. E por aí vai. E aí você encontra também lá o myspace.com barra sonoramusicasubta. Sonoramusicasubta. Bem, obrigado pela participação. Obrigado a vocês. O nosso prazer enorme está aqui e esperamos voltar breve. Com certeza. E é sempre um prazer. E a gente termina então, vai apresentar mais uma canção. Claro. E a canção do próximo CD, que já estamos lançando nesse ano de 2013, chama-se Fado. Fado. Com esse fado a gente encerra o programa de hoje. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado. Eu gosto da fala direta, reta. E gosto muito de quem faz. Dá vida um sonho e acerta, acerta. Aceita o certo e o errar. E corta a tempestade. Sim, é preciso navegar. E corta a tempestade. Sim, é preciso navegar. Viver, viver, não é preciso. Viver, viver, pra que será? Viver, 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 pra que será? Viver, viver, não é preciso. Se é preciso navegar. Eu gosto da fala direta, reta. E gosto... Enfim, é isso. É só a imagem, né? Tu não tá captando o áudio, né? Tu tá, mas não vai botar no ar. Então tá, ouvintes. É isso aí. Vamos lá. Manda aí a tua mensagem por Twitter, e-mail, qualquer Facebook. Vamos lá que eu tô ligada. Soma, então. Vamos botar aqui. Vamos lá. Vamos nessa, então. Estamos aqui com a Kátia Soma, comunicadora de rádio há muitos anos, também apresentadora de TV. E, Kátia, mesmo tu já trabalhando na TV e no rádio, porque tu optou, de repente, de fazer uma rádio web, né? No momento, agora tu não tá no ar, mas tu tava no ar e tava com a rádio web também, né? Por que essa opção? Olha, é um sonho, né? Tu poder transmitir da tua casa. Eu, no momento que eu comecei a fazer a rádio web, eu tava só fazendo na TV. E eu adoro rádio. Meu negócio é a rádio, entendeu? É onde, é o meu elemento, né? Onde eu me sinto à vontade, onde eu me sinto bem. Então, eu pensei, pô, vou fazer, vou usar essa tecnologia que hoje já nos permite isso. Pô, imagina transmitir da tua casa. É muito bom, entendeu? E aí eu tomei, assim, como princípio que eu ia fazer um programa ao vivo, diariamente, de segunda a sexta. E desde então... A Lola participando aí da entrevista. Desde então, vai fazer dois anos agora, em dezembro, eu tenho feito assim. E tem sido muito bacana. Eu tenho uma resposta boa, assim, de público. Consegui juntar uma turma, assim, uma galera... Uma galera bem afim também, que faz o programa. Alguns fazem ao vivo, outros me mandam e eu ponho no ar. Então, está rolando. O que não rolou ainda foi grana, né? Por enquanto, eu estou pagando para fazer. Mas, essa também é uma... É um aprendizado e tem que inventar um jeito, né? Então, eu vou... Estou vendo, assim, como estou estudando e propondo para alguns modelos de negócio e vamos ver o que rende, né? Mas, eu estou já, assim, projetando isso e é o próximo passo. Porque, claro, eu não tenho... Se eu tivesse a condição de... Ah, eu posso ficar pagando para fazer indefinidamente, eu continuaria pagando para fazer. Mas, eu preciso, pelo menos, tirar a minha despesa. Então, isso te permite tu te manter no ar e fazer outras atividades, então, usando a rádio como veículo de comunicação.